Gente, olha só, eu já terminei os quatro corpinhos, né, tá aqui, eu usei cores parecidas, porém, não iguais, mas vocês podem estar usando a cor que vocês tiverem aí, tá bom? Então, agora, a gente vai separar, tá bom? Essas partes aqui, e a gente vai começar a fazer a cabecinha dos nossos reis, magos e José, ok? Então, a gente vai começar agora a fazer, deixa eu achar a minha agulha aqui, pra gente começar. Então, pessoal, a gente vai tá iniciando o nosso trabalho com o anel mágico, né, dá uma voltinha aqui, segura, passa aqui por dentro, laça, puxa, laça novamente e puxa, tá aqui o nosso anel mágico. Então, aqui, a gente vai tá fazendo seis pontos baixos dentro do anel mágico. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esse aqui, a gente vai fazer a cabeça, tá, pessoal? Então, a gente já fez os seis pontos, aí aqui a gente fecha o anel mágico, tá? Conta aqui pra não se perder, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui tá o primeiro ponto, aí a gente vai fazer um aumento em cada ponto, ficando com doze. Então, aqui a gente vai fazer um, dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. A gente vai apertar mais um pouco aqui. Então, aqui a gente tinha feito seis, a gente faz um aumento em cada um desses seis pontos, ficando com doze, né, dobrando a pontuação. Então, aqui a gente vai já começar a usar o marcador. E aqui a gente vai fazer um ponto e um aumento no próximo ponto. O aumento é dois pontos baixos no mesmo ponto. No próximo, mais um ponto. No próximo, um aumento. A gente vai fazer isso até chegar aqui no marcador novamente. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Pessoal, eu já finalizei aqui, tá? A gente ficou com dezoito pontos. Então, a gente vai retirar o marcador, colocar pra cima aqui. E agora, a gente vai tá fazendo dois pontos aqui, ó. Primeiro ponto, um ponto. Segundo, mais um ponto. No terceiro, um aumento, que são dois pontos no mesmo ponto de base. Então, aqui. Um, dois pontos baixos, um em cada ponto. E um aumento. Que é dois pontos baixos no mesmo ponto. Um, dois, e um aumento. Um, dois, e um aumento. Um, dois, no próximo, um aumento. Aqui a gente finalizou mais uma carreira, tá? E a gente ficou com vinte e quatro pontos baixos. Mudo o marcador, né? Aqui a gente vai fazer três pontos baixos e um aumento, ok? No terceiro, a gente faz, no quarto, a gente faz um aumento. Então, é um, dois, três. No próximo, um aumento. A gente vai fazer isso até chegar novamente aqui onde tá o marcador. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Já terminei aqui, tá? Os três pontos e um aumento. Agora, a gente vai mudar o marcador. E a gente vai fazer quatro pontos e um aumento. Então, aqui, um, dois, três, quatro e um aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base e um aumento. Então, aqui a gente vai tá fazendo até o final e eu volto com vocês. Aqui eu já finalizei os quatro pontos baixos e um aumento. Então, aqui é a nossa base da cabecinha, né? Esse vai ser o tamanho, tá? É a última carreira de aumento, é quatro pontos e um aumento. Então, aqui a gente vai mudar o marcador. E a gente vai tá fazendo sete carreirinhas, tá? De trinta e seis pontos baixos. Então, a gente vai fazer trinta e seis aqui, mais trinta e seis, mais trinta e seis, até... Até você contar daqui pra frente e dar sete carreirinhas. Então, a gente vai fazer sem aumento e nem diminuição. Somente ponto sobre ponto, né? Ponto sobre ponto... Por sete carreirinhas, tá? Então, aqui a gente vai fazer a primeira... Até o marcador e a gente vai tá fazendo mais seis. Até... Dar sete carreiras de trinta e seis pontos baixos. Eu vou tá fazendo as sete carreiras, tá? Aí, eu vou voltar com vocês... Assim que eu terminar, pra gente dar continuidade nesse trabalho, ok? Eu volto já já. Olha só, pessoal, aqui eu já finalizei as sete carreirinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá? De pontos consecutivos sem aumento e diminuição. Somente ponto sobre ponto. Aqui eu já vou mudar o meu marcador aqui pra cá... Pra dar continuidade no trabalho, né? Então, agora, a gente vai tá fazendo as diminuições, tá? Então, aqui a gente vai começar com quatro pontos baixos. Um... Dois... Três... Quatro. Uma diminuição... Quatro pontos baixos novamente... Uma diminuição... E a gente vai tá fazendo até o final novamente. Quatro pontos e uma diminuição. Quatro pontos e uma diminuição. Eu vou fazer e já volto com vocês. Pessoal, eu já terminei aqui essa volta, tá? De quatro pontos baixos e uma diminuição. Eu vou tá mudando o meu marcador, tá? E agora, a gente vai tá fazendo três pontos baixos, tá? Dois... Três pontos baixos e uma diminuição. A gente vai tá fazendo esses três pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa volta. E assim que chegar no marcador, eu volto com vocês pra gente continuar a próxima carreira. Então, aqui é somente assim. Três pontos baixos e uma diminuição até o final dessa carreira. Olha só, eu já terminei a minha volta. Agora, eu vou mudar o marcador. E a gente vai tá fazendo dois pontos baixos... Dois pontos baixos... Dois pontos baixos e uma diminuição por toda a volta do nosso trabalho até chegar no marcador. Eu vou fazer daqui, vocês fazem daí. E assim que eu terminar essa carreira, eu vou tá voltando com vocês pra gente dar continuidade no nosso trabalho. Bom, gente, aqui eu já terminei a penúltima carreira do nosso trabalho, tá? Agora, chegou a hora de fazer o enchimento, né? Então, aqui a gente vai encher... Né? Essa cabecinha. A gente vai tá enchendo ela bem, lembrando que sem abrir os pontos do trabalho, né? Então, pra ficar firme, mas não ao ponto de abrir o trabalho, né? Então, a gente vai tá cuidando aqui, colocando bem devagar aqui, que esse passo a passo aqui é importante na finalização do trabalho, né? Então, a gente tem que tá ajeitando aqui dentro. Ó, com bastante... Olha só, aqui tem bastante, aqui praticamente não tem nada. Então, a gente vai tá colocando e observando, né? Pra ficar bem igual o enchimento, não ficar um lado cheio e um lado mais vazio, né? Então, pessoal, tem gente que fica em dúvida porque essas peças muitas vezes costumam dar uma buchada, sabe? E assim, quando a peça é pra criança brincar, a peça ela cede mais, tá? Porque a criança brinca o tempo todo, então, quando a peça é pra criança, eu aconselho a encher até mais, tá? Porque daí a criança pega sempre, brinca e ela vai murchando. E quando for um trabalho igual um presépio, um trabalho que é pra ficar de enfeite, pra enfeitar, ele não precisa tá tão estourando de enchimento, tá, pessoal? Então, depende pra quem você vai fazer o seu trabalho, pra qual vai ser o uso do seu trabalho. É o tanto de enchimento que você precisa, né? Então, se for pra um bichinho, uma boneca, pra uma criança, eu aconselho vocês a encher mais, sabe? Não deixa, evita deixar abrir os pontos do trabalho, porque não fica um trabalho bonito. Mas, procura encher mais quando for pra criança brincar, tá bom? Porque ele cede mais rápido, tá? Quando é, quando a criança brinca bastante. A minha filha, ela tem bastante bichinhos, e logo no início, quando eu comecei a fazer, eu comecei a fazer amigurumi tem uns 5 anos. 5, 6 anos. E, quando eu comecei a fazer, eu não enchia tanto, né? Então, alguns bichinhos, que ela brinca mais, que ela brincou mais, eles, eles ficam mais murchinho. Agora, hoje, eu já consigo encher um tanto que isso não acontece. Então, a gente vai aprendendo, né? Com a prática, a gente vai aprendendo cada vez mais. Ó, tá cheio, né? Mas não tá tão duro a ponto de abrir os pontos, né? Então, aqui, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. Nem pausei o vídeo, gente. Fiquei conversando e não pausei o vídeo. Então, aqui, a gente vai fazer um ponto e uma diminuição. Por toda a volta, até chegar no final. Vou fazer aqui, façam daí, que assim que eu terminar essa carreira, eu volto com vocês. Pessoal, aqui, eu já vou finalizar, tá? É o seguinte, deixa eu explicar pra vocês uma coisa aqui. Olhos de contrava, de segurança, tá? Caso você vá fazer olhos abertos. Quando, ó, aqui eu dei um ponto baixíssimo, né? Vou deixar um espaço pra tá costurando. Já vou cortar o meu trabalho. Ok? Então, aqui tá pronto. Como eu tava falando, é o seguinte. Olhos com trava de segurança. Você pode fazer os olhinhos fechadinhos, como vocês viram aí no começo do primeiro vídeo. Tem o presépio pronto, né? Um dos modelos que eu fiz, as cores, né? E eles são... Se eu não tô enganada, todos eles têm os olhinhos com trava. Mas, eu resolvi fazer assim pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês a... Eu colocando os olhos com trava em outra cabecinha, tá? Dessa. Qual é o melhor momento pra colocar os olhos, né? E aqui, eu quis mostrar pra vocês que a gente pode fazer assim... É... Com os olhinhos fechados, né? Então, aqui a gente vai fazer os dois olhinhos fechados. E a gente vai fazer outro com os olhinhos abertos. Usando os olhos com trava. Eu vou fazer aqui, é... E vou mostrar pra vocês como inserir os olhos, tá? Em que parte, tudo certinho. Então, esse daqui, essa cabecinha aqui, é a cabecinha usada pra fazer... É... Com os olhos fechadinhos, né? Que daí você vai pegar uma linha de cor preta... E vai tá modelando os olhinhos, né? Eu vou fazer isso com vocês também. E eu vou tá mostrando também... É... Como fazer os olhos... Como colocar os olhinhos com trava. Aqui, a gente vai... É... Colocar essa ponta aqui pra dentro, tá? Então, a gente vai tá fazendo assim, colocando aqui. E... Costurando a nossa cabecinha aqui, tá bom, pessoal? Aqui, gente, é... Eu vou tá pegando a agulha de tapeceiro. Vou tá inserindo o fio. Tá? Pra gente tá... É... Costurando aqui, né? Que eu vou pegar certinho... Aonde terminou... As costas dos dois trabalhos, né? Pra tá costurando. Então, é aqui, tá? Então, aqui eu vou dar início... A costura. Então, vamos lá, gente. Aqui eu vou pegar... Ó... Primeiro pontinho aqui, tá? Tão conseguindo ver certinho aí? Primeiro pontinho aqui... É assim que eu faço. Se você costura de outra forma... Costura da forma que você tá... Habituado, tá bom? Aqui eu vou pegar... Pra cá... E... Puxo. Ok? Novamente, eu vou ver certinho aqui... Onde eu já fiz. Vou pegar aqui... Tá? E... Aqui também. Aí eu puxo... Novamente. Tá? Gente, depois aqui a gente vai... É... Picoteando essas... Esse sentimento que fica aqui... Vai puxando, tá? Ele sai tudinho. Então, aqui eu vou pegar... Essa alcinha... E essa alcinha aqui. Alcinha do corpo... Uma alcinha da cabeça. Né? E vou puxando o meu trabalho. Aqui novamente... Até o final, né? Eu vou fazendo isso daqui, ó. Ó... Que eu nem vou fechar tudo pra vocês verem. Aqui... Pega aqui... E aqui... Né? Novamente... Aqui... E aqui... Gente, tem hora que eu vou levando a mão pra trás... E da hora que eu olho, não tá filmando aqui pra vocês. Ó... Tá vendo? Aí, aqui... Eu vou puxar, tá? Eu gosto assim, porque você consegue puxar depois... Né? Então, ó... Aqui... Tá vendo aí, gente? Ó... Aqui e aqui... Aqui e aqui... Olha só... Como que vai... Cuidado! Tenta não pegar tanto... Enrolar enchimento na agulha... Porque aí é complicado tirar isso aqui depois. Dá certo, mas é complicado tirar, né? Então, tenta... Ó... Aqui eu deixei, ó... Isso aqui dá um trabalhinho depois. Ó... Aqui também, tá vendo? Aí você puxa... Ó... Tá vendo? Aí a gente... Puxa todos. Entendeu? Fica mais bonitinho... É... Mais apertado... Ah, tem outra coisa. Se vocês quiserem estar colocando um bastão de cola quente... Um pedacinho... Um pedacinho de garrafa pet enroladinha... Né? Você corta um pedacinho, enrola e... E coloca aqui no pescoço pra ficar mais firme... Pode estar colocando, tá? Aqui eu não vou colocar... Aqui no caso eu posso inserir mais enchimento aqui... Ele fica bem firme, tá? Eu vou fazer isso... Até... Vou fazer e depois finalizar aqui, né? Então, você pode estar colocando enchimento também... Bastante. Ou pode estar colocando alguma coisa aqui no meio... Que vocês achem... É... Viável pra vocês... Que deixe durinho. Vou terminar aqui e já volto com vocês. Bom, pessoal, terminando aqui, ó... Olha só, isso aqui a gente retira depois, tá? Depois do trabalho pronto, a gente... Retira. Então, aqui... Eu finalizei... Passei a linha aqui pra qualquer lugar aqui no meio do trabalho, né? Aí eu vou pegar uma alcinha... Aqui, tá? Vou puxar... Vou inserir aqui pra fazer um... Um nozinho... Ó... Tá vendo? Ficou um nozinho. Aí você enfia aqui na... Coloca aqui nesse buraquinho novamente e puxa em outro. Tá? E... Aí você pode cortar. Então, aqui tá pronto, tá? E eu vou mostrar pra vocês agora... Como que eu faço pra colocar os olhinhos, tá? Esse aqui vai ser fechado, né? Olha só. Tô sem fita aqui agora, mas olha... Quatro, oito... Ó... A minha mão... Ainda tem mais pedaço ali pra cima. Então, ele não fica pequeno, tá? Fica muito lindo esse presépio, gente. Muito. Então, aqui eu vou tá ensinando vocês a inserir os olhos também, tá? No outro, na outra peça. Eu sempre gosto de... De fazer assim... Um personagem com o olho fechado, outro com o olho abertinho. Eu acho que fica mais natural. Eu gosto bastante do resultado. Então, é assim que eu vou fazer esse, tá? Pra vocês. Esse aqui vai ser o com o olhinho fechado. E eu vou fazer com o olhinho aberto também, pra vocês verem. Então, aqui, pessoal... Pra colocar os olhos com trava, tá? Aqui pra fazer com os olhinhos abertos. Que foi o nosso... As nossas sete carreiras, né? De pontos baixos sobre pontos baixos, sem aumento e sem diminuição. Então, a gente encerrou as sete carreiras, parou aqui. A gente dá uma amassadinha aqui pra saber o meio bem certinho, né? Aí, aqui, a gente vai contar. Um, dois, três. Na terceira carreira pra cima aqui, ó. Um, dois, três. A gente vai tá inserindo o olho, tá? Então, aqui, a gente vai colocar o olho. Esse olho que eu tenho aqui, gente... Ele tem essa base aqui, ó. Muito... É... Muito grossa, sabe? Então, eu não gostei muito, pra falar a verdade. Eu comprava outro que tinha a base mais... Mais fininha, era melhor de inserir, né? Então, aqui, ó. A gente já inseriu um e a gente vai tá colocando a trava nele. Aí, aqui, ó. A gente vai tá contando cinco pontos... Distante aqui um do outro, né? Do olho. E no sexto, a gente vai tá inserindo o outro olhinho. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, a gente inseriu. Gente, essa base aqui desse olho, ela é terrível, sabe? Porque ela é muito grossa. Então, na agulha... Usa a agulha dois. Fica bem difícil, né? Dela dar certo aqui. Aí, você dá continuidade. Você vai dar continuidade ao olhinho. Até pra colocar aqui, ó. É difícil, né? Tem um... É complicado. Você vai dar continuidade no olhinho... Ô! Perdão, gente. Na... Na cabecinha, tá? Igual eu ensinei, né? Vai fazer as diminuições. Aí, quatro pontos baixos, uma diminuição. Três, dois, um. Fechou, né? Encheu, fechou. Então, aqui... É com o olhinho aberto, tá? Eu vou trazer pra vocês, é... No próximo vídeo... Todos... Todas as cabecinhas prontas, tá? E daí, a gente já vai fazer os bracinhos. Se eu não me engano... É a última parte, né? Dos três reis e da... E do... De José. Aí, a gente já vai enfeitar... Colocar tudo que precisa neles, tá? E deixar eles prontinhos. Daí, a gente vai começar a fazer Maria, tá bom? Vou tentar gravar fazendo Maria num vídeo só. Tá? Ela completa num vídeo só. Esse aqui é um vídeo... Esses primeiros são os vídeos... Que eu vou procurar explicar bem pra vocês tudo. E no vídeo de... Que a gente for fazer Maria... Eu já vou fazer direto com vocês, rapidinho. Beleza? Bom, pessoal. Aqui eu vou mostrar pra vocês também... É... A forma de fazer... O amigurumi com o olhinho fechado. Gente, eu tô achando esse olho aqui... Vamos ver a hora que terminar. Mas, normalmente, eu uso um olho menor do que esse. Só que eu só tinha esse agora. E eu usei esse mesmo. Eu vou providenciar outros pra mostrar pra vocês melhor, sabe? Mais certinho. Então, esse aqui eu vou... Vou tá fazendo aqui, né? O olhinho dele fechado, tá? Então, a gente vai pegar uma linha e uma agulha. E a gente vai tá fazendo... Vou fazer junto com vocês aqui. Vocês podem usar uma agulha de crochê... Uma linha de crochê também, tá? Eu gosto de usar a linha de costura dependendo do trabalho. Dependendo, eu uso uma linha mais fina de crochê. Então, aqui eu vou... Vou tá fazendo... Aqui, tá? E descendo aqui. Não sei se vocês conseguem entender o que eu vou fazer. Olha só. Eu peguei aqui, né? Inseri em qualquer lugar aqui pra trás. E daqui eu vou inserir aqui, tá bom? Aí, eu vou pular o próximo e no outro eu saio aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então, é aqui, tá bom? Aí, eu volto pra cá. Né? Ó. Aqui eu vou pular... Dois pontinhos. É mais difícil achar... É... O lugar certo de inserir a agulha mais fina. Então, aqui a gente... Puxa todos aqui pra ficar bem... Bem certinho, né? Aqui. E aqui desse lado, pessoal, eu faço a mesma coisa, tá? Insiro aqui em cima... Pulo esse e saio aqui, tá? Opa! Assim. E volto pra cá. Aí, você sai em qualquer lugar aqui em cima, né? Na verdade, você pode tá fazendo a sobrancelha também, né? Vou ensinar vocês aqui. Tá? A gente vai sair aqui... Ó. Arruma certinho, né? Tá pronto os olhinhos. Tá? Então, aqui a gente subiu... É... Bem no meio aqui, né? E a gente vai descer aqui. Tá, pessoal? Então, a gente vai descer aqui. Quer ver? Deixa eu explicar melhor pra vocês aqui... Que aqui não tá num... Num bom lugar. Tá. Aqui. Tá vendo? Pulou um na segunda. Tá? Aí, aqui eu vou descer. Vou descer na segunda carreira. Tá, ok? Insiro a minha agulha e tiro aqui pra cá. Só cuidado pra não tirar no meio do ponto, que depois fica difícil. Tá? Então, aqui... Vai ficar assim. Aqui a gente vai ajeitando, tá, gente? Tem que ter paciência aqui, porque... Como é... São quatro linhas... Na verdade, duas linhas, né? Que eu inseri aqui. Então, é... Fica complicadinho aqui, tá? Então, você tem que achar a que tá... Esticando aqui, né? Pronto. Vamos ver se tá certinho. Tá certinho. Olha só. A gente vai fazer do outro lado. Do mesmo jeito, tá? E daí, eu volto com vocês. É a mesma forma. Pula um aqui, faz bem na direção... Do meio aqui. Pula esse ponto, faz nesse. E desce pra baixo. Então, não tem erro. Tá bom, pessoal? Pessoal, já finalizei os olhinhos, tá? Aí, aqui... A gente vai... É... Aqui não vai aparecer, né? Essa parte da cabeça. Então, aqui a gente vai fazer um nó, tá? É... Porque essa linha aqui, ela... Se a gente não fizer isso, ela vai escapar. Então, a gente vai fazer um nozinho. E... Esconder ela dentro do trabalho, né? As duas pontas. Você vai colocar essa daqui. Daí, vai... Cortar... É... Aqui, né? Tá cortando. E inserindo essa daqui também... É... Dentro do trabalho, tá? Pra... Às vezes... Pra não... Pra ficar escondido, né? E aqui, às vezes, vocês pensam assim... Ah, mas vai ficar aqui... Essa parte aqui aparecendo. Não, gente. Não vai ficar aparecendo, tá? Porque a gente vai colar aqui... É... Ó, esse aqui não é o modelo que a gente vai fazer, tá? Só vou mostrar pra vocês. Mas a gente... Como a gente cola aqui... É... Não tem necessidade de... De esconder aquele fio lá, né? Então... Assim tá ótimo, tá? Então, aqui a gente já fez. Eu vou terminar todos, tá, pessoal? É... E volto com vocês pra gente fazer os bracinhos no próximo vídeo, tá? A gente vai fazer os bracinhos dos quatro, tá? Né? Eu vou ensinar vocês como que faz. E aí, a gente finaliza a parte mais simples desse trabalho, né? Daí, a gente vai começar a fazer a barba. A gente vai fazer essa parte, né? Aqui. A gente vai fazer a coroa. A gente vai fazer tudo o que necessita fazer, né? Então, agora, a parte mais, vamos se dizer assim, mais bruta, a gente vai finalizar no próximo vídeo, tá? Aí, depois, vai ser essas outras partes, tá? Então, como eu disse pra vocês no outro vídeo, que pode ser a cor que você tiver, né? Então, aqui, eu fiz no azul. O outro que tem a foto aí de capa, eu fiz nesse tom. Então, indiferente, gente. A cor é indiferente. A cor é a cor que você imagina que vai ficar legal no seu trabalho, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, tá, pessoal? E eu peço que vocês se inscrevam. Compartilha pra quem quer aprender a fazer. Tem pessoas que sabem fazer crochê, mas não sabem fazer essa técnica de amigurumi, né? Então, vai compartilhando os nossos vídeos pra que pessoas que têm interesse de aprender, aprendam aqui nos vídeos. Que eu vou estar sempre ensinando vocês a fazer coisas diferentes, tá bom? Então, é isso. O vídeo de hoje é esse mesmo, tá? Onde eu ensinei vocês a fazer a cabecinha e o olho bordado e inserir o olho, tá? Se vocês quiserem colocar um olho menor, eu aconselho. Eu sempre gostei de deixar o olho menorzinho, tá bom, pessoal? É que eu só tenho o olho nesse tamanho e maior aqui comigo. E eu não sabia. Então, eu fui procurar aqui pra colocar pra vocês e vi que eu só tinha esse tamanho. Esse tamanho, eu não tô me recordando se é o 10 ou o 11, tá? Então, vocês colocam um tamanho menorzinho, ele fica melhor, na minha visão. Mas se vocês acham que não, pode colocar esse tamanho mesmo. Então, aqui a gente já finalizou, né? E fiquem atentos no próximo vídeo onde vai ter os bracinhos. Eu vou estar ensinando vocês a colocar os bracinhos, né? Certinho. Aí, finalizou a parte simples. Aí, a gente vai aprender a fazer o restante e Maria, né, pessoal? A gente vai aprender a fazer também, beleza? Tchau!